Não vou jogar isso aqui não, pra terra, pra fazer o que, né? Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. o vidro? Não foi barulho que eu não peguei. Imprensa. Imprensa. Segurando. Ó. Já, já empurrei pra trás. Vai empurrei pra trás já, maluco. Já, calma. Ainda podia botar aquele... na sua cara com os negocinhos de gato, de Richard Folfo, tá ligado? Colocar aqueles risquinhos de gato rosa, tá ligado? Aqueles brigadinhos de gato rosa, com aqueles negocinhos assim. Colocar Richard Folfo, preocupado. WTF? WTF? Deu certinha. WTF? 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 Tomar um cafezinho agora, com um pão na chapa. Ei, rapaz. Vambora. Daqui a pouco a gente volta. Eu, assim, eu não... Tá piscando? É, eu tô falando coisa pessoal, pra vocês... Ele corta. Não deu. Eu, assim, eu tô... E aí, Henrique. Tá cheio, mano? Ah, os isopor Mede carne Isopor, ó, papelão Bom dia Obrigadão, viu A fantinha Até que eu passo Muito gordo Passei Mentira Encontramos São Os Tchau, tchau. Entendi. Então isso vai acabar com o que vai ser naquele lado ruim. Lado ruim. O meu bem vai por mim, eu sei. É equilibrada, wing-yang. Só que... Eu não vou falar por conta da câmera, gente. Tá, e tem como arrumar isso ou já era? Tem como arrumar isso ou é assim e acabou? Qual parte seria? Sei lá, não sei, tipo, mudar isso que você falou aí. Do senso de justiça, do negócio, do que você vê aí. Provavelmente não, mas tem como é, tipo assim... O Gustavo não separa vidro. Ele é um corno. Vai! 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 Não vai ficar lá não Ferreiro Rocher Bagulinho caro que é uma caixada Nesse daqui mano Pode estar frenético hoje o bagulho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou segurar o saco com o pé não deu certo Ai E aí E aí E aí E aí Tá certo sim mesmo, vou fazer assim agora.